E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ori and the Blind Forest A tridimônia sensacional para Xbox e PC Há boatos que sairá para Switch e nenhuma perspectiva para Playstation 4 Hoje a gente vai jogar mais uma área do jogo e vamos lá No último vídeo a gente entrou naquela árvore Que é o último desafio árvore E hoje a gente já está do lado de fora, a água está purificada E agora a gente tem acesso a várias coisas Que não tinha antes, praticamente Todo o mapa aí onde havia água Agora é possível nadar Muito bem A gente já vai nadando A parte de baixo O Warrior tem uma barrinha de oxigênio Muito bem, pegamos aqui de novo Vamos voltar com mais calma agora Na hora de manobrar, não se corre A gente pega o primeiro fragmento daquela porta lá de cima Deixa eu pegar uma skill muito importante Será que a gente cometeu um erro? Não Então cometemos um erro A gente já pega Mais um fragmento E já vamos usar aqui Vamos colocar aqui Aumentar nosso dano Um fragmento de mapa A gente já já vai usar E não pode ter pressa nesse jogo A pressa A pressa mata Vocês viram? Acabei de falar e já tomou desacerto Deixa a salva aqui A gente tem essa mania de salvar bastante Porque não gostamos de repetir os trechos Mas por isso A gente morre fácil Se não morre muito fácil Tá bem? Vamos abrir a portinha Talvez a gente está tentando novamente Já perdeu algumas vidas aí no caminho Salvar Porque a gente está de lá debaixo d'água Vamos ver se está boa E aqui vamos pegar uma importante habilidade Que é quebrar o chão Vou aproveitar aqui As calças que estão caindo Mesmo assaltado E aí, pisão Olha que beleza agora Agora é só alegrias Fica até mais fácil derrotar a maior parte dos inimigos Acho que mais pra frente A gente vai pegar algo parecido com pisão Só que pra outras Vai ser tipo empurrão Agora é possível derrotar esses Finacerantezinhos aí Pegar os dois T variantes Agora é possível derrotar a maior parte dos inimigos E aí, caminhar E aí, e aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa habilidade está meio alta, parece. Eu não mencionei onde nós estamos indo, né? Agora a gente tem que vir Para cá. E tudo que a gente fará hoje é isso. É uma baita menina até lá, viu? Algumas vezes aqui completamente à toa. Conseguimos. Um trampo terrível. A gente vai até a árvore, não tem nada de extraordinário aqui no caminho, viu? Vamos fazer o save na frente da árvore. Quanto falta para chegar lá, falta pra caramba ainda. Mas é por aqui. Vale dos Ventos, essa é a área importante. Essas árvores, elas são tipo um inferno. São bastante difíceis de derrotar, mas são fazíveis. A gente subiu... Dá para upar aqui, mais dois níveis. Vou pegar um desse. Um inferso aéreo, não sei o que faz, mas a gente se pode pegar. Vamos acessando aqui. Usando a habilidade que não tinha até então. Eu acho que até o final do jogo é possível subir todos os níveis aí do Ori. Se bem explorado. Vamos ver o que temos para cá? Ah, é verdade. Hum, caímos. Que tristeza sem vir. Feito. Pego aqui o bagulho. Vamos ver se o passarinho vem para cá. Olha só. Conseguimos aí. Mais fragmentos. Nossa, é só uma área um pouco mais complicada. É possível arremessar o sapinho também, viu. Conseguimos jogar ele nos espinhos, matando mais fácil. Bem mais fácil. No caso, só de ele cair aqui embaixo e morre. Sabe o que eu vou fazer agora? Salvar. Exatamente isso. Muito importante salvar. Vamos ver o que tem para cá. O passarinho já deu aquela mergulhada. Tomou um desacerto. Tomou um desacerto. Hum, tomamos hein. Isso que é importante sempre salvar. Até mais que a essa altura a gente já explorou bem. Tem abundância de recursos. Agora vou para o lado esquerdo. Por essa da neblina Exatamente aqui Que a gente teria que chegar Pra dar continuidade Tá lá a coruja Eu vou salvar Pra vocês terem o exemplo Coru não permite tirar a nossa passagem Realmente não permite Se a gente pisar que for Morre na hora Então a gente vai ter que contornar Pro caminho do infortunio Realmente é um infortunio esse caminho Um pouco trabalhoso de subir Tá descansadinha? Não custa nada Opa Eu também tenho notado que eu tenho que desistir No caminho da nossa Da nossa ideia Já não estou muito Deixa eu pegar o verde Beleza Chegamos aqui nesta passagem O Coru Joana É complicado Enquanto o Coruja estiver aqui O caminho para a floresta neblina Vai ficar bloqueado Mas olha por cima Poderíamos criar uma distração E soltar aquela rocha Realmente É bem que eu salvei aqui Vamos lá Vamos lá Joga as pedras na cabeça dela Olha que legal Caiu uma pininha Faz a pena Passa a ser aí Nosso Ultraleve Nosso paraglide Olha só que beleza A gente flutua A névoa na floresta de neblina Engana a mente de qualquer um Muito bem Quem se perdeu nela Jamais foi encontrada Realmente Agora a gente vai entrar Numa área Onde não tem mapa E está em constante mudança Opa Então a gente vai encerrando o vídeo De por aqui No próximo a gente faz A floresta da neblina E também o tempo Da floresta da neblina Fica assim pessoal Gostou? Deixa o like Se inscreva no canal Dando de nossos vídeos A gente está fazendo Body in the Blind Forest Completo A gente pretende fazer Depois O Body in the Wheel of Wisps Assim que for lançado Deixe um comentário aí pra gente A gente sempre gosta de estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a mesagem